Neste vídeo falaremos sobre o programa dos novos obulseiros do Exército Brasileiro. Em agosto de 2023, foi lançado pelo Exército Brasileiro a licitação para aquisição de 36 viaturas blindadas de combate ao obulseiro autopropulsado de 155 milímetros sobre rodas. A aquisição desses blindados ocorre dentro do programa estratégico do Exército Forças Blindadas. Na licitação vários obulseiros foram ofertados ao Exército, com a Armada agora estando na fase de escolher o melhor arsenal do tipo que se encaixa na Força Terrestre. Um desses obulseiros que pode pintar no Exército em breve é o Zuzana II de 155 milímetros. O mesmo trata-se de um sistema de artilharia eslovaco desenvolvido pela Constructa Defense. De origem o sistema de artilharia possui um canhão com calibre de 45 com carregador automático para carregamento de projétil e carga. Ao longo do tempo várias variantes do Zuzana surgiram, com a última sendo o Zuzana II, a Arsenal e Siki está na lista de compra do Exército Brasileiro. A versão Zuzana II é uma versão atualizada com o novo canhão de calibre 52, o mesmo possui rotação completa da torre que gira a 360 graus sobre uma nova cabine blindada. O modelo foi aprovado nos testes do Exército Eslovaco, com a força adquirindo mais de 25 unidades. O bolseiro Zuzana II de 155 milímetros é produzido na Eslováquia desde 2019, o mesmo é operado por quatro militares sendo o motorista, o comandante de arma, o operador de carga, e o operador de projétil. Com um poderoso canhão de 155 milímetros, os Zuzana II têm um alcance de disparo dos 40 aos 50 quilômetros de distância, podendo o Arsenal transportar 40 projéteis e 40 cargas. O mesmo possui um motor V8 da trata de 436 cavalos de potência, sendo os blindados estando com uma atração 8 por 8. A autonomia do Zuzana II é dos 600 quilômetros de distâncias com velocidades máxima de 90 quilômetros por hora. Suas visualizações e suas curtidas, são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado!